Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aí juntos, né? Bom, sobre a aula de hoje, vamos falar um pouquinho, mais um pouquinho, né, sobre o nosso querido Napoleão Bonaparte. Eu sei que a gente já falou com ele nas aulas presenciais, mas a gente vai falar aí agora dele de novo, tá bem? Bom, que podemos falar então aí do Napoleão. Essa música ficou um pouco alta depois, né? Mas enfim, muito interessante a música. A música é de 1815, época aí do segundo reinado do Napoleão. E é com esse clímax todo que vamos entrar em mais uma aula. E bom, como a gente tá falando aí do Napoleão, a gente vai falar mais um pouquinho dele, um pouquinho mais aprofundado. E o porquê que a gente vai voltar a falar do Napoleão. É importantíssimo. A gente vai precisar entender algumas coisas do Napoleão, algumas coisas importantíssimas do Napoleão, pra gente poder entender as coisas que vão desembocar depois. Prof, como assim as coisas que vão desembocar depois? Exato, meus queridos. O nosso querido baixinho aí, ele vai ter muita interferência ainda no mundo. Muitas das coisas que o Napoleão vai fazer vão afetar aí a questão do futuro do mundo inteiro, né? Então, as influências do Napoleão, que não eram, obviamente, a francesa. A gente viu aí que ele tentou conquistar outros lugares e assim por diante. Mas aí a questão napoleônica, ela vai perdurar mais uns anos e ela vai ter muita influência no resto do mundo. Então, ele vai ter muito conflito que vai mudar a história inteira do que a gente vai ver depois. Coisas que nós já vimos até. Mas é bom a gente retomar isso pra ficar bem claro as questões aí das 13 colônias, da independência no Brasil, nas independências aí de toda a América do Sul e América Latina. América Latina, América Central, América do Sul. Da América do Norte também. Então, a gente vai tentar entender aí o porquê de tudo que a gente já viu, aonde que isso tá começando. Ok? Bom. Pra começar, então, a gente vai ver aí a questão do que a gente vai falar, né? A gente vai falar do Império Napoleônico e do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele também tem uma extrema importância pra nós, ok? Mas a gente vai começar, então, com a questão do Império Napoleônico. Posteriormente, a gente vai ir pro Congresso de Viena. Congresso de Viena em 1814, um ano antes da música, né? E o Napoleão ali naquela fotinha em 1840, mais ou menos. Super bonitão, né? Um galã. E notem que pela pintura, pelo retrato que vocês fizeram nele, ele tem aparência, né? A gente já vai começar a ver por aí, que ele tem uma aparência de ser uma pessoa mais alta. É, que ele é uma pessoa alta, mas muito pelo contrário. Ele era baixatinho. Bom, a gente vai ver aí, então, o quanto tudo aquilo acontecia lá fora. Olha, no Brasil, por exemplo, estão aí germinando as sementes da independência, né? O quanto na França aí florescia o novo império. Aqui a gente tava vendo aí a questão de ver essa questão da independência, né? Desses surgimentos da independência. Ainda bem longínquos, né? Mas já estavam aí aparecendo essas sementes, né? E, bom, o Napoleão, ele consolidou, né, internamente, difundiu externamente os ideais da Revolução no sentido de ir contra os seus inimigos e fazer com que seus inimigos perdessem as suas colônias. Nota-se uma coisa importante, que o importante não era a França em si perder os seus territórios, e sim os outros países. Há exemplos, se os outros países a gente tem a Inglaterra, a gente vai ter a Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, quanto mais ele conseguisse fragilizar os seus oponentes, melhor era pra ele. A França, então, havia atingido o auge durante o terror. A reação veio em 1795 com a implementação do diretório. Esse terror, vocês lembram, que foram feitos pelo jacobino, né? Mas ele teve aí uma certa dificuldade pra governar, né? Sempre atacado pelos partidos da realeza, que queriam a volta do antigo regime, e pressionados pelas camadas populares que queriam a volta do terror, né? Eles queriam aí ver cabeça de burguês e de nobre rolando nas guilhotinas, porque isso era muito legal. Desculpa, eu já falei isso no vídeo passado, mas era muito legal. Por que que era legal? Porque se a gente for notar, é um evento em praça pública. A dimensão disso é sempre boa ressaltar, pra gente poder entender a concepção da época, e do tanto que as pessoas estavam descontentes com os governos. Por quê? É uma coisa, assim, bem horrível de se ver, né? Uma cabeça sendo arrancada do corpo por uma ferramenta imensa, que era a guilhotina. E as pessoas se juntavam às multidões pra ver isso nas praças. E o mais interessante disso, não é tão interessante, mas é interessante, é o seguinte, as pessoas se juntavam, e faziam todo esse fervor pra que isso acontecesse, que pra eles era bom, porque eles estavam tão descontentes, o governo tinha ferrado tanto com eles, que pra eles isso era maravilhoso. Era uma coisa, assim, uma libertação do povo, e eles queriam que isso acontecesse, e eles acharam que mataram pouco. Se vocês fizeram um joguinho, eu não sei como que foi a reação de vocês, mas lá no joguinho, que eu mandei da Revolução Francesa, uma das perguntas lá foi, né? O que você acha do governo do Robespierre? Foi bom, foi ruim? Ele matou, foi pouco. Não sei como que foi a questão da resposta de vocês, mas é bem interessante ver isso. Bom, alguns diretores, então, eles resolvem fortalecer o poder do diretório, né? Conspirando com um líder militar popular, que havia se destacado nas guerras das Franças, né? Contra a Itália e no Egito, que era o famoso Napoleão. Então, o Napoleão, independente do seu tamanho, da sua estatura, ele era um cara muito, mas muito inteligente, um estrategista militar. Se não um dos maiores, né? A gente tem aí grandes nomes, tem o Shantuzu, o... é, Shantuzu, o Alexandro Grande, o Átila, Átila, é o Átila, é... esqueci o nome do outro. A gente vai ter aí grandes estrategistas militares, e o Napoleão foi um dos que mais se destacou, embora o erro que ele cometeu é um erro muito comum, não é um erro comum, mas é um erro que todo mundo comete, não sei porquê. Até nós cometemos esse erro. Como assim, prof, nós cometemos esse erro? Vamos lá. O Napoleão, a gente vai ver mais um pouquinho mais pra frente, ele vai perder quando ele tenta invadir a Rússia. Ele não contava que o inverno ia chegar. E ele não contava que o inverno na Rússia era muito pior do que ele imaginava. E ele também não contava que os russos eram muito loucos. Então, quando ele perde essas batalhas lá na Rússia, é tudo por causa do inverno. Ele foi o único? Não. O Hitler? Também. A mesma cagada. Não no mesmo período, obviamente, como foi quase 100 anos depois, mas o erro foi o mesmo. Esse erro aí, ele é muito justificado, né? Não tão justificado, não dá pra se entender, existem vários motivos, principalmente na Segunda Guerra Mundial do porquê o Hitler foi atacar a Rússia e o porquê que ele não entrou nas fronteiras de Moscou e conseguiu tomar o território, né? E quando a mãe da gente fala pra gente levar a blusa, a gente não leva. Então, o inverno sempre ganha. Triste. O winter's coming. Mas quem assistiu Lime aos Tronos sabe que não assistiu o azar. Enfim, então, é... Mas esse regime aí, onde se dissolve o consulado, né? Dissolve a Assembleia e implanta o consulado pra dar o poder pro... pro Napoleão não foi nada mais nada menos que um golpe de Estado, uma ditadura disfarçada. Em 1804, então, cria-se aí um império, né? Uma monarquia vitalícia pro Napoleão. Apesar de que haja uma Constituição, o Napoleão, ele governa de forma despótica, né? E por algum tempo, a prosperidade aí, resultante das reformas internas, né? Permitiram a continuidade do regime. Como eu sempre falo pra vocês, e isso é muito importante, porque eu falo isso pra vocês desde o ano passado, vou falar no ano que vem também, espero eu, que tudo na questão do money, mexeu no money, a galera reclama, se for... quer dizer, se tiver ruim, a galera reclama, se tiver bom, a galera aceita qualquer coisa que você fizer. Bom, então, com os primeiros fracassos militares, com a sua ideologia sendo abalada, né? Ocorre aí a queda em 1814. Então, o consulado, então, vira-se uma monarquia, né? Em 1799, a França, ela apresentava aí um aspecto desolador, né? As indústrias, o comércio, tudo arruinado, caminho para o porto destruído, serviço público desorganizado, emigrados que fugiam da desordem, da ameaça do confisco de bens, os clérigos que haviam sido, haviam recusado atacar a monóquia, a Constituição, eram perseguidos. A guerra civil eminente, né? Então, o Napoleão, ele tenta aí, tenta fazer uma reconciliação, né? A Constituição, aprovada em plebiscito por mais de 3 milhões de votos, deu a ele poder limitado para fazer tudo que ele bem entendesse. Com essa aparência de regime republicano, o relatório universal elaborava-se, então, uma lista de candidatos e os mais votados entre eles, o governo escolhia os encarregados de funções públicas. Então, o poder legislativo, que era composto de quatro assembleias, o Conselho de Estado preparava as leis, o tribunal discutia, o corpo legislativo votava e o Senado velava a execução. O poder executivo, então, foi confinado em três cônsules, nomeados pelo Senado por 10 anos. E era a coisa mais forte, né? Quem detinha o poder, de fato, era o primeiro cônsul, ele que mandava em tudo, o resto só estava ali de bonito. Ele propunha e mandava publicar leis, nomeava ministros oficiais, funcionários, juízes. Tomou medidas financeiras importantes, como a criação de um corpo de funcionários para arrecadar impostos. Sempre isso, eles vão arrecadar impostos. A fundação do Banco da França, igual tem o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, que podia emitir o papel moeda. Em 1802, então, Napoleão assina o Tratado de Amiens, pondo, então, fim ao conflito europeu que durava desde 1792. E o governo dele, então, vai reorganizar e centralizar essa administração, vai centralizar em uma única pessoa. Essa única pessoa era nada mais, nada menos que o próprio, entendeu? A situação econômica acaba melhorando, a gente vai ver uma coisa bem parecida disso na época da ditadura militar no Brasil. O ensino secundário, então, ele organizou-se com esse objetivo aí de instruir os funcionários para o Estado, então, a gente vai ter uma escola, uma formação educacional voltada para a gente instruir e fortalecer esse funcionalismo público nesse primeiro momento. A maior obra do Napoleão foi, então, um código civil baseado no direito romano, nas ordenações reais e no direito revolucionário, e ele foi completado em 1804 e continua, na essência, vigorando nos dias atuais. Não é o mesmo, mas, assim, a essência dos códigos são o mesmo. O mesmo vale para a Constituição Brasileira do Código Civil Penal Brasileiro, que é bem parecido em algumas coisas com os gregos e os romanos também. Não, assim, não é o mesmo. Óbviamente, houve mudanças, afinal, estamos falando de tempos diferentes, mas o cerne, a ideologia, ainda continua a mesma. Bom, a paz com a igreja, né, era-se necessária, a gente está falando de um governo onde Napoleão é uma mente brilhante, um general de guerra, um estrategista militar, e ele sabia que para o povo aceitar ele, ele precisava ter uma ligação muito boa com a igreja. Então, o Papa, ele acaba aceitando o confisco de bens e que o Estado ficou proibido, então, de interferir no culto. Notas, que coisa importante. A gente está falando que o Papa aceita o confisco de bens e o Estado, então, agora fica proibido de interferir nos cultos religiosos. Os bispos, então, indicados pelo governo e investidos nas funções pelos papas, postariam um juramento de fidelidade ao governo e as bulas papais só entrariam em vigor depois de aprovados por Napoleão. Gente, a gente está falando do Papa. O Napoleão mandou o Papa ficar de boa que quem mandava era ele. Mas não só isso, ele vai humilhar o Papa ainda um pouquinho mais. Então, ele, tanto vitorioso interno e externamente, ele pode estabelecer a elitade do consulado em 1802, ele recebe do Senado o direito de Descartes o sucessor. Trata-se, então, da implementação da monarquia hereditária, ou seja, ele vai colocar quem ele quer e assim por diante, como se ele estivesse colocando a família dele. Então, a gente vai ver aí também o depotismo do Napoleão, esse governo déspota dele. E, bom, ele aproveita o perigo trazido pelas guerras e ele faz se colocar a marca em imperador. Então, como estava tendo conflito, ele fala assim, gente, o negócio complicou, desse jeito não vai dar, eu preciso ter um cargo maior para ter um poder maior, para os inimigos terem um certo medo, um temor contra nós. Então, em 1804, uma nova constituição legalizava o império e convocava, então, um plebiscito para confirmar sua instituição. O Papa, então, vai sagrar Napoleão, em Paris, o Papa vai dar lá o aval de que Napoleão é imperador e que o seu poder então é absoluto, então ele consegue culminar o poder da economia e religião num cara só e ele consegue fazer um estrago imenso com isso. Mas, assim, o Papa também não foi porque quis. Então, a gente está vendo ali, humilhando o Papa Pio VII, o egocêntrico Napoleão sagra esse imperador da França pelas próprias mãos. Então, para você ver, o Papa todo sentadinho, bonitinho, ele mesmo pega a coroa e ele mesmo coloca a coroa nele e fala, eu sou o imperador, eu mando, todo mundo obedece e pronto, acabou. Então, o Código Civil que ele criou também se seguiu para um código comercial e penal. A economia acaba tendo um levante, ela acaba tendo uma melhora significativa. Os camponeses começaram a produzir mais e apoiar o regime, afinal, eles estavam ganhando com isso e se eles ganham com isso eles vão apoiar o governo, principalmente por eles serem pobres e alguém está olhando por eles. As indústrias na França começaram a ser estimuladas, começaram a ter um certo vigor e isso gera emprego, isso gera lucro e gerando lucro todo mundo dá para ele. Então, o governo conclui numerosos trabalhos iniciados no consulado, esses trabalhos são trabalhos pelo Estado onde vai gerar também mais empregos, então a gente vai ter lá canais, portos, estradas, embeleamento das cidades, algumas mudanças em Viena, por exemplo, algumas mudanças em Paris. Então, Napoleão tornou-se mais despótico que os antigos reis, ele suprimeu as assembleias, o tribunal, os corpos legislativos perderam suas funções, não havia o respeito pelas liberdades individuais e políticas, a empresa ficou sob censura, o empreendedor interveio na educação e autorou programas de disciplinas perigosas para o regime como história e filosofia. Professor, mas por quê? O que história e filosofia tem a ver? São duas matérias extremamente complicadas e, como eu disse, Napoleão era um gênio de guerra, ele tinha o governo autoritário dele disfarçado, mas como ele tinha esse poder, esse discernimento de que ele era o cara mais top que tinha e todo mundo tinha que seguir a vontade dele, ele precisava então cortar qualquer coisa que fosse contra ele. Dessas coisas, duas das mais importantes, não vou colocar como as mais importantes porque vocês vão me achar clubista, mas assim, duas das coisas mais importantes que ele precisava fazer e ele realmente fez foi tirar e altera, ao primeiro momento tira, depois altera e depois volta. Ele então modifica o ensino de história e filosofia dentro dos lugares aonde ele conquistou e principalmente na França. Por quê? a história ela tem um dever, ela tem aí o sentido, a ideologia de não de ir contra os governos, mas sim de explicar o que está acontecendo e de fazer as pessoas terem um senso crítico de analisar tudo o que está acontecendo. Porque se no passado foi assim, por que agora vai dar certo? Olha, se a gente já cometeu o erro, por que a gente está cometendo o erro de novo? Olha, isso nunca deu certo, por que agora vai dar? E entre outros fatores, a história está ali e a história ela não tem piedade de ninguém. Então, qualquer pisadinha na bola do Napoleão, eles vão comentar suas pisadas de bola e ele ia manchar a sua imagem perante ao seu povo. Então, o ensino de história é um ensino perigoso para qualquer governo. E isso a gente não está falando daquela época, a gente fala até hoje. História e filosofia sofrem até hoje com represálios dos governos. Por quê? Porque são matérias nas quais ensinam a ter pensamento crítico, de criticar as coisas, de pegar, sentar, ler o livrinho ali bonitinho e falar assim, ó, parece que isso já aconteceu, não deu certo, está acontecendo a mesma coisa. Precisamos, pensar sobre isso. O ensino de filosofia, então, também tem toda a sua complexidade, toda a sua estrutura, né, na formação crítica do ser, né. Olha, pessoal, vocês têm que ter a sua ética, a sua moral, e nessa ética, nessa moral, nessas respostas filosóficas, ou melhor ainda, nessas perguntas filosóficas que buscam respostas, eles não vão aceitar um governo autoritário no qual um cara mande, desmande a seu bel prazer para seu favorimento próprio enquanto a população está ferrada. Então, são duas matérias que fazem as pessoas pensarem. São duas matérias importantíssimas, porque elas fazem as pessoas pensarem, fazem com que as pessoas critiquem as coisas, e isso é extremamente perigoso para qualquer regime político que seja contra a liberdade democrática. E isso que eu estou falando não serve só para Napoleão, isso vai servir para qualquer governo autoritário, aqueles governos de regime fechado, que seja monarquia, seja império, seja até na própria democracia ou nas ditaduras que vão acontecendo. Ok? Bom, como a gente já viu esse primeiro cerne da censura as matérias, ele também vai ter a censura, uma censura sistemática à imprensa. E ele também era apoiado por um forte aparato policial. O Napoleão, então, ele tenta estabelecer a segurança e a ordem administrativa, ele colocou em prática vários planos para incentivar o desenvolvimento agrícola e tudo mais, mas é extremamente importante entender que ele tinha uma censura imprensa. Ele estava conseguindo movimentar a economia sim, de um jeito muito bom, mas ele colocava aí certas restrições para que nunca ninguém fosse contra ele. Então, se uma mídia a imprensa não fosse contra ele, já era um ponto a favor. A polícia, como aparato para proibir, inibir e coibir esses movimentos, tanto da imprensa quanto da educação, já é outro ponto favorável a ele. Além de, ele vai fazer vários direitos aos burgueses e ele vai proibir a organização de sindicatos operários. Por quê? Os sindicatos operários fazem greve. Se eles conseguem movimentar a cabeça dos cidadãos da massa, poderiam movimentar contra ele. Então, ele já fica com o pé atrás e já também proíbe e inibe isso. Ele sempre foi um inibidor da vontade do povo. No seu apogeu, então, no seu ápice do Império Napoleônico, a gente vai ter ali todos os governos, todos os lugares no qual ele vai comandar. Essa linha que vocês estão vendo aí entre o Império Francês e a Grã-Bretanha, por exemplo, é o bloqueio continental no qual ele fez. A gente vai ter campanhas do Napoleão na Península Ibérica, na Itália, na Rússia. A gente vai ter ataques dos próprios russos, ali em Varsóvia, por exemplo, contra as tropas napoleônicas. Napoleão consegue entrar ali dentro da Rússia, do Império Russo, mas o problema é que ele entrou e teve que sair correndo, porque o negócio coxou para o lado dele. Bom, ele serviu-se então também da religião, porque o catecismo ensinava os deveres para com Deus e para com o Imperador. Então, lembra daquela coisa que os profsos sempre falam de o Imperador ser nomeado por Deus e assim por diante, ele joga essa bola para ele também. O Papa, ele vai recusar se integrar na política internacional de Napoleão, então, ele fala assim, para a gente não dá, porém, o Napoleão vai lá, toma o Estado, confia no Papa e e pronto, acabou. Então, os papas que tomavam também o partido do Papa, de querer ficar quieto e de não se interferir nesses momentos do Napoleão, eles também eram perseguidos. No bloqueio continental, foi aquele bloqueio entre a Inglaterra e a França, e não só a França, todos os países conquistados, todos os territórios conquistados por Napoleão, os ingleses acabam perdendo momentaneamente o comércio europeu. Mas aí, que tal? Lembra que eu falei que eles sempre são inteligentes, a gente vai ver isso na América do Norte? Porque eles vão começar a fazer, então, comércio com a América Espanhola e a América Portuguesa, fazendo aí maneiras de contrabando, e uma dessas coisas favoreceu a vinda do Dom João VI para o Brasil. Então, o rei imperador, o rei de Portugal, ele vai fugir para o Brasil justamente por ter os ingleses como proteção na retaguarda para não deixar que os franceses o pegassem. A indústria francesa também foi afetada porque não conseguiu substituir as mercadorias dos ingleses no mercado europeu e acabou incentivando em uma série de países a iniciar seu próprio desenvolvimento industrial. O contrabando de produtos ingleses para a própria França afetou sua produção e gerava desemprego e agitações operárias. Então, um dos erros do Napoleão foi o próprio bloqueio continental com um tiro no pé. Sobre a política externa, então, em 1803, a Inglaterra vai se unir à Rússia e à Áustria, para lutar contra a França. Os ingleses vencem no mar, não tem como vencer os ingleses no mar até a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, eles ainda são fortes, mas aí os Estados Unidos já começam a ter uma vantagem absurda, mas são ingleses de uma certa forma. Mas, enfim, lá na Batalha de Trafagarda, em Espanha, eles vencem uma batalha importantíssima, mas os ingleses são soberanos extremos, mas extremos, extremos mesmo no mar. Não tinha frota nenhuma que batesse os ingleses no mar. Os franceses, então, vão bater aí os austros e os russos em terra em um primeiro momento. No fim da guerra, então, a Áustria foi separada da Alemanha e da Itália e foi submetida a ser da França. A Alemanha, então, vai criar uma confederação do reino sob a tutela francesa para substituir, então, o Sacro Império. Outra aliança, então, que se forma contra Napoleão foi entre a Prússia e a Rússia, ambas vencidas também. A Prússia foi desmembrada e a Rússia liou-se à França para enfraquecer a Inglaterra. Napoleão, então, decreta o bloqueio continental, onde todos os europeus eram obrigados a fechar seus portos ao comércio inglês. O desejo das conquistas napoleônicas, então, na Península Libérica abriu à França novos campos de conflito, sempre em guerra. Os austríacos, então, aproveitam para retornar as armas, mas foram batidos de novo e sofreram mais um desmembramento. O poder napoleônico chega ao seu auge, a organização parecia, o seu exército parecia imbatível, parecia que ninguém poderia destruir, eles, porém, aí vai surgir o bagulho da hora. Enfim, a Europa Ocidental, então, estava totalmente submetida ao poder de Napoleão, as intervenções francesas provocaram revoltas nacionais, principalmente na Prússia. Em 1812, termina a aliança com os russos, quando eles rompem o bloqueio contra os ingleses. Napoleão, então, fala assim, Ah, vocês estão achando que isso aqui é brincadeira? Vou lhe mostrar o que é um poder militar imbatível, como todos dizem. Mas aí, ele tenta entrar em Moscou, ele vai ter uma resistência imensa, e ele é obrigado a se retirar. Porém, a gente vai ter vários pontos aí. Um exército com fome, sempre em batalha, pouca arma, todo mundo já estava em um estado de nervos extremos, ele tenta invadir uma Rússia no inverno. Os russos têm um certo costume bem da hora de guerra que é tacar fogo em tudo para não deixar nada para ninguém e ir recuando até chegar em Moscou. A gente tem aí qualquer pessoa que pudesse empunhar uma arma ou uma faca ou qualquer coisa que pudesse matar podia entrar no exército russo nesse breve momento para lutar contra invasores. E quando ele se retira, quando ele vê que o negócio deu ruim, e bate em retirada, aí com o negócio coxa para o lado do exército imbatível não foi imbatível, foi totalmente humilhado. E se o exército imbatível do grande general de guerra foi humilhado, agora que a cobra vai fumar, agora que nós russos vamos para cima com tudo e não só os russos. na Espanha, por exemplo, as tropas sofriam com os guerrilheiros e a família real portuguesa acaba fugindo para o Brasil, mais uma brecha no bloqueio continental. A Prússia alça, então, aliaram-se à Rússia e venceram Napoleão e começam a destruir o poder do Napoleão na Europa. Ele nem conseguiu impedir uma invasão na Rússia. Os aliados tomaram Paris, estabeleceram a monarquia desposta em 1792 e obrigaram o rei Luiz XVIII a acertar o Tratado de Paris. Pessoal, vamos finalizar aqui, depois a gente continua na próxima semana, né? E, bom, é isso por hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem para o prof. Até, galerinha! Tchau!